Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Nexo, o marketing na era do Nexo. Novos caminhos num mundo de múltiplas opções. De Walter Longo e Zé Luiz Tavares. Narrado por Fábio Bernardes. Introdução. Mas de que Nexo estamos falando? Depois de anos trabalhando para empresas dos mais variados portes e setores, constatamos que nossa melhor contribuição a esses clientes foi sempre ajudá-los a resgatar ou potencializar o Nexo em suas iniciativas de marketing. Estamos falando de Nexo com sua missão, com seus valores, seus objetivos, com a realidade de seus mercados e expectativas de seus públicos. Nexo entre o tema da campanha publicitária e os objetivos de posicionamento entre a mídia utilizada e o público-alvo a ser atingido, entre o patrocínio selecionado e a imagem de marca pretendida, entre o orçamento de marketing e a dimensão dos objetivos. Matéria-prima cada vez mais rara no mercado atual, fruto da pulverização das mídias, do espraiamento das ações de comunicação por toda a organização e da busca da criatividade a qualquer custo, muitas vezes deixamos de lado a pertinência e a adequação. Só o Nexo pode dar aos gestores de marketing a certeza de coerência cognitiva às suas marcas, além da segurança no investimento de seus budgets. A partir dessa constatação, passamos então a aprofundar nosso conhecimento no conceito Nexo e em tudo aquilo que ele pode representar a marcas, negócios e empresas nesse novo século que se inicia. O resultado é este livro, onde procuramos condensar todas as informações relevantes que conseguimos encontrar nesse processo de pesquisa, que envolveu a consulta de diversas obras, milhares de cliques na internet, dezenas de entrevistas com alguns dos principais executivos de marketing do país, além de infalíveis horas de discussão entre especialistas e nexialistas ligados à nossa empresa. Walter Longo e Zé Luiz Tavares Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você e tenha uma boa história! Capítulo 1 – O Nexialismo e o Marketing Um livro que marcou época na década de 50, escrito por A.A. Van Gogh, tem o título Voyage of the Space Beagle, e no Brasil recebeu a tradução de Missão Interplanetária. Trata-se de uma história de ficção científica, onde o autor descreve as viagens de uma nave espacial repleta de cientistas e especialistas nas principais áreas do conhecimento humano, que atravessa o universo em busca de planetas distantes e está sempre metida em graves problemas. É considerado um clássico de aventuras cósmicas e serviu de base para muitas criações posteriores do cinema e da literatura. O personagem central dessa obra, que inspirou muito toda a série Star Trek, era o único nexialista a bordo, e por não ser um especialista em nenhuma disciplina específica, era visto como um certo desdém pelos demais colegas cientistas. Afinal, ninguém considerava o nexialismo uma ciência de fato. Não é preciso dizer que, em quase todas as situações de perigo ou risco vital da nave e seus tripulantes, era sempre o nexialista que surgia como herói, graças à sua habilidade de integrar diferentes matérias ou ciências como psicologia, química e física na busca da solução ou salvação da equipe. Único generalista e integrador processual entre vários especialistas focados em suas respectivas disciplinas, acabava sendo responsável pela solução final que dava sobrevida a todos e fazia a nave avançar rumo ao futuro e aos novos desafios. Era uma espécie de MacGyver do futuro, o personagem principal da série Profissão Perigo que fazia sucesso na TV nos anos 80. Lembra? Alguém que não era especialista em nada, mas sabia onde buscar as respostas para tudo. Foi nesse livro que encontramos pela primeira vez o termo nexialismo, que significa hoje uma espécie de superciência que integra de maneira sinérgica, complementar e sequencial as várias disciplinas que compõem o conhecimento humano, de modo que as coisas e atividades façam nexo entre si. Trabalhando com os paradoxos da consistência e do determinismo, é uma abordagem que aproveita os insights gerados por diferentes disciplinas e integra esses insights de maneira que produza resultados exponenciais. No fundo, num universo de especialização cada vez maior, nada mais importante que se ter a visão do todo, poder enxergar a floresta além das árvores, ser capaz de desenvolver princípios e critérios comuns para o julgamento de nossas ações. E no mundo dos negócios, é cada vez mais importante encontrarmos alguém que não necessariamente saiba a resposta para todas as perguntas, mas que seja capaz de saber onde olhar para buscá-las. Alguns chamam isso de pensar out of the box, outros de gestalt, visão sinérgica, holística ou qualquer outro termo. Fazendo um paralelo desses conceitos com o marketing, é importante entender que nenhuma das soluções que estamos buscando para nossas empresas e nossas marcas virão de uma ferramenta de comunicação específica ou de um só especialista. Certamente a resposta para essa busca está no encontro daquilo que é primordial na sustentabilidade de qualquer negócio, de qualquer empresa, o nexo. Seja o nexo com sua história, com suas marcas, com seus clientes, com sua missão e valores, com a essência de seus negócios ou com as metas planejadas para seu futuro. Só através do nexo podemos tomar decisões conscientes, assegurando os resultados esperados. O perfeito nexo da campanha com a personalidade da marca é que dá segurança ao diretor de marketing na hora da aprovação. O nexo entra a mensagem com o conteúdo do veículo onde está inserida, com o ambiente editorial que envolve a campanha é que determina ao mídia a recomendação consciente de seu plano. O nexo com o cotidiano dos consumidores, entendendo seus hábitos e atitudes, preferências e incômodos é que garante ao gerente de produto o sucesso de suas decisões. Encontrar o nexo, entretanto, não é tarefa simples e fácil para quem se encontra atolado nas demandas do dia a dia das empresas. Nem tão pouco para fornecedores tradicionais do mercado, contaminados pelo que costumamos chamar de pecado original. Normalmente, nas soluções de marketing e comunicação das empresas, costumamos ser tendenciosos e acabamos contaminando nossa análise do problema pelo vício de origem. Assim como para um físico tudo são forças, e para um filósofo tudo começa no homem, para um publicitário qualquer problema encontra solução num anúncio ou comercial. Como também um especialista em marketing direto só concebe a resolução de problemas através de mails e CRM. Somos divididos em tribos especializadas em ferramentas e não em soluções. Planejamos, criamos e o que é pior, remuneramos toda a indústria do marketing e da comunicação através de compartimentos estanques. Estamos com abundância de especialistas prontos a defender com unhas e dentes a eficiência de sua ferramenta e sem a menor noção ou vontade de avaliar a importância relativa das outras alternativas. São pessoas cheias de certeza sobre o que sabem e nenhuma boa vontade ou até interesse sobre o que desconhecem. Faltam em nosso mercado empresas e profissionais com a visão sinérgica e isenta que permita ter ideias e buscar soluções que integrem múltiplas ferramentas e múltiplas abordagens, sem peso específico ou ênfase pré-concebida a nenhuma delas. Faltam, enfim, mais nexialistas a bordo de nossa nave. Nesse livro, procuramos explorar os diversos aspectos do nexo ou a falta dele no mundo do marketing, da comunicação e dos negócios de modo geral. Reunimos nossa experiência profissional como consultores e profissionais de agência, veículo e anunciante a opinião de dezenas de outros executivos do mercado. A partir de encontros acadêmicos, reuniões estratégicas e entrevistas em profundidade, realizadas por todo o Brasil. A intenção não é, de forma alguma, a de apresentar fórmulas infalíveis ou apontar falhas imperdoáveis, mas sim a de destacar, alertar, fazer enxergar que, como na nave espacial de Van Gogh, a comunicação e o marketing estão sendo atacados cada vez mais por criaturas alienígenas que geram a crescente relevância de nossas mensagens e ineficiência de nossos investimentos. Quem sabe a história se repita e, assim como no Space Beagle, possamos ser salvos pelos nexialistas a bordo de nossas empresas. Quem viver ou sobreviver, verá. Capítulo 2 Nexo em tempos de Terserac O nexo parece ser mais sentido em períodos de expansão ou crescimento linear. Mas estamos numa fase de evolução, muito acima de nossa capacidade de compreensão. Há que se ter uma revisão nexial que leve em conta essa condição contraintuitiva da aceleração exponencial da evolução humana. O poeta, autor e compositor americano Shel Silverstein criou a palavra Terserac para descrever aqueles períodos da história em que ocorrem mudanças sociais e culturais significativas. Durante um Terserac, a sociedade se torna cada vez mais confusa e caótica até conseguir se reorganizar. É uma fase onde reconhecemos o que já era, mas ainda não sabemos distinguir perfeitamente o que vai ser. Durante um período de Terserac, primeiro se destrói para depois construir. Antes se repudia o velho para somente após se adotar o novo. O que está para trás já não vale mais e ao se olhar para o futuro não se tem a menor ideia do que vai valer. É uma espécie de dobra no tempo onde não adianta olhar para o que fizemos e nem tentar adivinhar o que faremos. Estamos passando da sociedade industrial para a sociedade de serviços, tendo como ponte para esta travessia a revolução tecnológica tangibilizada pela internet. Mas essa não é a primeira vez que a humanidade passa por um período assim. O Renascimento, por exemplo, é um bom exemplo de um período em que destruíram-se os valores e conceitos feudais sem que se soubesse exatamente o que viria em seu lugar. Especificamente no mundo dos negócios também temos outros momentos de Terserac vividos. Quando os escravos se libertaram e se transformaram em consumidores ou no início da Revolução Industrial, quando migramos de um estágio de demanda reprimida para o de oferta abundante, também vivenciamos a mesma situação. Aliás, foi nesse exato momento de Terserac em que o próprio marketing nasceu, com o objetivo de estimular o consumo dos bens que as novas estruturas fabris passavam a produzir em escala até então inimaginável. Antes da Revolução Industrial, só se produzia o que era encomendado. A oferta de bens e produtos tinha função primordial e específica de atender à demanda. A partir da produção em série ou em grande escala, os artesãos já não podiam competir com as máquinas e, com isso, foram desaparecendo. Por outro lado, as indústrias também não podiam produzir sem parar enquanto o estoque fosse se acumulando indefinidamente, corriam o risco de desaparecer ou fechar as portas também. As novas fábricas destruíam as relações de consumo anteriores, mas também não sabiam como construir as novas. Ou seja, um verdadeiro período de Tesseract. Foi somente após o surgimento do marketing e da propaganda, com sua enorme capacidade de persuasão em massa, que se passou a gerar a demanda estável e constante. E, com isso, dar início a uma nova ordem social. Estamos vivendo um momento na história do marketing e da comunicação em que as promessas do novo ainda não se cumpriram e o que era o padrão já não nos serve mais. Estamos vivendo um Tesseract, um período de transição em que perdemos a referência do passado para perseguirmos um futuro ainda nebuloso, pelo simples medo de ficar para trás. Segundo algumas divertidas fontes da internet, podemos perceber que estamos vivendo um tempo de mudanças rápidas quando, primeiro, acidentalmente teclamos a senha do banco no painel do micro-ondas. Temos uma lista de 15 números de telefone para falar com as 3 pessoas da família que moram na mesma casa. 3. Enviamos e-mail para conversar com as pessoas que trabalham na mesa ao lado da nossa. 4. Ficamos muito tempo sem falar com alguns membros da família simplesmente porque não temos seus endereços eletrônicos. 5. Usamos o celular na garagem de casa só para chamar alguém para ajudar a descarregar as compras. 6. Ficamos absolutamente em pânico quando esquecemos o celular em casa e não pensamos duas vezes para dar meia volta e buscá-lo. 7. Levantamos pela manhã e ligamos o computador antes de tomar o café. Ou pior, deixamos o computador ligado direto e damos uma olhadela para ver se tem e-mail antes mesmo de ir ao banheiro. 8. Para sorrir, viramos a cabeça de lado imitando a carinha Emoticon do MSN. 9. Digitamos o zero para telefonar de casa. 10. Lemos essa lista e concordamos com tudo balançando a cabeça e sorrindo. Mas o que não tem muita graça é constatar que nesse Tesarac que estamos vivendo as mídias tradicionais vão perdendo relevância enquanto os novos meios ainda não são suficientemente confiáveis a ponto de substituí-las. Assim como temos a receita para criar mensagens nas mídias que vão ficando para trás mas ainda não aprendemos como ser eficientes nas novas plataformas. Por isso, nos apegamos tanto ao que foi resistindo quanto podemos para aderir ao que será. Na verdade, podemos dizer que em termos de marketing e comunicação também estamos num Tesarac e podemos afirmar isso a partir de cinco claras constatações. Primeira, a mídia é hoje um universo simultaneamente em retração e expansão. Retração através da proliferação de targets cada vez mais reduzidos e segmentados e expansão no número de ferramentas disponíveis e na globalização dos meios. Dois, o consumidor está saturado com mensagens recebidas através de múltiplos meios e a grande disputa está deixando de ser por audiência e passando a ser por atenção. O volume de mensagens recebidas diariamente ultrapassem muito a capacidade que cada um de nós tende a absorvê-las. Três, a tecnologia se aliou ao consumidor criando mecanismos de defesa contra essa mesma inundação de mensagens. Começou com o aparecimento do controle remoto e chega hoje ao PVR, Personal Video Records, que permite até eliminar os intervalos comerciais. Quatro, há um custo cada vez maior para se atingir eficientemente os targets almejados. A pulverização dos meios gera uma difícil tarefa de alcançar de maneira massiva o público-alvo de nossas marcas e produtos. Cinco, a interatividade crescente, mas ainda não denominada, faz parte cada vez mais do cotidiano da maioria das pessoas. Nós sabemos que quando alguém se senta em frente da televisão ainda está mais interessado em interagir com a geladeira, mas isso está se alterando e rápido. Com todas essas evidentes mudanças, podemos dizer que o marketing está vivendo um momento de passagem entre a idade média e a idade mídia. Na idade média da comunicação, tudo era definido e avaliado pela média. Tudo era feito para atingir a média da população, porque as audiências se baseavam na média, as pesquisas na média ponderada e porque grande parte dos veículos só sobrevivia fazendo média com as autoridades. E como consequência de todas essas médias, a qualidade editorial e dos programas podia ser comparada ao sabor de uma média com pão e manteiga. Idade média significando mediano, medíocre, para atender as necessidades da média da população. Foi nesse período que surgiu e cresceu toda uma geração de publicitários e anunciantes com medo de ousar, de ir além, trabalhando somente com o conceito de audiência e custo por mil e se utilizando apenas de veículos, formatos e receitas tradicionais. É dessa época a definição que alguns anunciantes davam para suas agências, 20% de comissão e 80% de omissão. Nessa época, a ciência que dominava nosso setor era a matemática, com suas estatísticas, percentuais, cálculos e probabilidades. O universo da mídia era restrito e lógico, previsível e quantificável. No atual momento de Tesseract, estamos saindo da Idade Média e entrando na Idade Mídia. Uma era lógica se integra à dialética. Decisões se baseiam mais na intuição e coragem e onde a ousadia se faz presente perante as infinitas possibilidades de transmitir nossa mensagem. A mídia assume papel de destaque nas agências e a criatividade não é mais privilégio de um departamento. Com todas essas mudanças, o mercado está exigindo profissionais de marketing e mídia totalmente diferenciados, agências de propaganda ou comunicação com estruturas inovadoras e veículos de comunicação mais abertos ao inédito e surpreendente. Nosso mundo não será como antes e está nas nossas mãos aproveitar essas mudanças ou então sofrer com elas. Com a chegada da Idade Mídia, surge também a necessidade de um novo tipo de profissional, capaz de integrar conhecimento técnico com imaginação, pertinência com ousadia, profundidade com gestalt. Até hoje, planejar e implementar mídia era uma tarefa baseada nos princípios da matemática e da física. A partir de agora, só a química trará a resposta adequada. Nessa nova era, a ordem dos fatores altera o produto e um mais um não é igual a dois. A resposta está na mistura de milhares de ingredientes em quantidades e porções específicas distribuídas no período de tempo certo e na sequência correta. Fazer comunicação a partir de agora é exatamente isso, uma tarefa para os nexialistas. O nexialista deve ser um profissional capaz não apenas de transmutar verba em GRP e GRP em resultado, mas também de reinventar a si próprio diariamente. E só se reinventa quem é humilde, uma matéria-prima escassa nos tempos da Idade Média que estamos deixando para trás e fundamental na Idade Mídia que estamos entrando agora. Nessa nova era, uma série de características e conceitos precisam ser compreendidos e passam a ser relevantes no processo. É uma lista de fatores que pode ser considerada uma ponte entre o passado e o futuro. Convergência Comunicação Negocial Tecnológica Multiplicidade Segmentos de Negócio Público-salvo Mídia Criatividade Coragem Inovação Pertinência Nestes momentos de Tesseract, como foi naquela época e como estamos atravessando agora, é comum percebermos no mundo empresarial uma entrega cega a oportunidades que parecem imperdíveis. Temos constatado lançamentos sucessivos e apressados, extensões de linha inicialmente óbvias e posteriormente equivocadas, uma sófrega busca por reformulações e modernizações sem o devido aprofundamento analítico que tem levado empresas e mais empresas a perderem mais do que o bonde da história, o próprio nexo de suas existências. Warren Buffett é hoje o homem mais rico do mundo, mas em sua própria opinião, ele não entende de marketing. Como o próprio Buffett diz, o problema que eu tenho é que penso como contador ou atuário. Minha reação é explicar todos os fatos e fazer todas as contas para o consumidor. Talvez seu maior segredo seja justamente estar sempre em busca de coisas que façam sentido, em encontrar a essência das coisas, em não se deixar levar pelas euforias e depressões coletivas que de tempos em tempos cometem o mercado, principalmente em tempos de Tesseract. Mas que fique claro, isso não quer dizer, de forma alguma, que em tempos de Tesseract, a solução é que os Bean Countries assumam o comando das organizações, muito pelo contrário. São nesses momentos em que a intuição e criatividade são mais fundamentais. É nessa hora que as grandes ideias criam e revolucionam grandes negócios. Até porque, em nossa opinião, Warren Buffett entende sim muito de marketing. E o que ele tem de especial é que nem todo homem de marketing tem. É a coerência aliada à determinação e uma incrível capacidade de buscar o nexo em todas as suas ações. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!